Leonardo Silva Revisorio 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 No ano de 2005, ali do outro lado da praça, num anexo da Escola de Minas, eu me apresentei sem pretensão para fazer um concurso para professor substituto de violão da Universidade Federal de Ouro Preto. O tema da prova didática era estratégias de ensino de violão para crianças. Eu, na época, ainda não era pai, não sabia ensinar nada para criança, muito menos violão. Mas minha intuição, naquele momento, me pediu para eu tocar uma peça que se chama Bagatela nº 3, de um compositor inglês chamado William Walton. Eu vou tocar aqui um trechinho dessa peça para vocês. É isso. É isso. É isso. Amém. 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 Essa peça cativou os jurados. E, a partir daquele dia, começou a minha história com ouro preto. Eu, que sempre fui portador de um nome tido como exótico, Tabajara, sou de Belo Horizonte e cresci no bairro de Santa Teresa, um bairro muito simbólico, onde floresceu, por exemplo, o Clube da Esquina. Mas, aos 11 anos, eu me mudei para uma escola de crianças mais abastadas, no bairro da Serra, e repleta de nomes mais comuns, mais recorrentes, repleta de Rodrigos, Patrícias, Marcelos. E, talvez por isso, tive que suportar o que eu posso chamar de uma histeria coletiva, ou um ataque de riso mais prolongado, em torno de 15 minutos, quando anunciaram o meu nome na primeira chamada, em sala de aula. Aproveito até e pergunto para vocês, quem aqui já passou por um embaraço, uma situação de constrangimento, em função do próprio nome? Pois eu passei várias, passei por várias. Um bom tempo depois desse episódio aí da escola, já quase superado o trauma, um santo dia, um belo dia, um sujeito chamado Bussunda, lança em rede nacional as famosas organizações tabajara, que, além de brincarem com a sonoridade do nome, o associavam à coisa de qualidade inferior, de menor valor, e, a partir disso, a partir das organizações tabajara, essas brincadeiras passaram a ser diárias, rotina, aconteciam a toda hora, todo momento, em qualquer lugar. E aí me lembro que meu pai, para me consolar, ele falava, sempre que rirem do seu nome, diga a eles que tabajara, em Tupiga, Guarani, quer dizer senhor da aldeia, ou seja, no contexto indígena, é o cacique, é o líder, então, o nome, nesse sentido, trazendo aí um significado e uma energia de altivez, liderança, supremacia, diametralmente oposto, o sentido da brincadeira de Bussunda e sua turma. E é interessante, acho que cabe um comentário aqui, como que, no Brasil, nomes adivindos de matrizes italianas, espanholas, até norte-americanas, são incorporados na nossa rotina com muita naturalidade e fluidez, enquanto um nome adivindo dos povos originários, ele causa espanto, riso e, às vezes, até repulsa. O fato é que esse conflito presente no nome me acompanhou durante boa parte da vida, influenciando nos meus pensamentos, nos meus sonhos, nas minhas buscas e também na minha ação, no meu comportamento. Uma tendência, às vezes, a uma autoestima um pouco ciclotímica, me sentindo para baixo, meio bagatela, ou, para cima, líder, possuidor, detentor de algo especial. E preciso dizer como que a cidade de Ouro Preto me auxiliou nessa busca, nessa caminhada. Não sei se a ponto de resolver o dilema, mas, de certa maneira, para citar um exemplo, aqui eu me tornei pai e, nesse processo muito comum à paternidade, da gente começar a prestar atenção, ressignificar a relação que temos com as coisas pequenas ou que parecem pequenas. A cidade me ensinou muito sobre isso. o próprio nome Vila Rica carrega também essa ambivalência, essa dualidade. A roça cosmopolita, como eu até cito no título dessa palestra, o sossego, ao mesmo tempo, o ouro, a ambição, um lugar que pode ser tão acolhedor quanto o colo de mãe e, às vezes, tão hostil quanto a mais vasta metrópole. Acho que cabe citar um trecho até bem conhecido de todos, de Manuel de Barros, e retrata isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Dou respeito às coisas desimportantes. aos poucos, nessas ladeiras que redefinem a nossa percepção do que é grande, o que é pequeno, o que é curto, o que é longo, a distância breve que se torna demorada quando você está ladeira acima, não é? E, aos poucos, eu fui descobrindo que o grande barato é não ser dono ou senhor de aldeia nenhuma, e sim ser pequeno para ser grande e, até mesmo, aprender a rir do próprio nome. Eu faço mais uma citação que eu gosto muito de Alberto Caeiro e que, de certa maneira, tange tudo isso que a gente está remexendo aqui. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. E, mais à frente, ele diz, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia, para onde ele vai e de onde ele vem. E, por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Vou me aproximando, não em tempo, mas rumo ao desfecho da minha mensagem aqui. E gostaria de terminar com uma performance que eu vou precisar da ajuda de vocês, de um tema de um compositor muito importante que retratou o Brasil, o interior, o folclore, as matas, a natureza, os índios, retratou como poucos, ainda que em formato instrumental, que é Heitor Villa-Lobos. E aqui, nesse caso, utilizando a figura até como metáfora do trem, como muitos falaram de pão de queijo, é importante a gente falar de trem numa palestra aqui em Minas. O trem, como esse símbolo também é dualista, que circula pelo interior, mas representa essa força, a máquina, a força bruta, mas que também a força bruta precisa se deslocar, ir a vários lugares para que o conhecimento e a expansão de fato aconteçam. então eu vou tocar aqui, quem reconhecer o tema pode cantar junto comigo. e a resposta até a próxima. Amém. 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 Primeiro, esse grado. Direto para o lado. Amém. Amém. Segura aí. Amém. 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 Segue o botão. Amém. 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 Pode ser mais alto. Vamos lá. 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 Vamos lá.